Olá, aqueles rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estou feliz com o Senhor porque eu sei que até aqui o nosso Deus tem nos ajudado, tem sido conosco. Até aqui temos contado com as muitas misericórdias de Deus para com a nossa vida e o nosso coração muito, mas muito, muito está feliz por isso. O nosso Deus marcou este encontro conosco para falar ao meu e ao teu coração. Então já vai chegando aí para ouvir a voz de Deus, se você veio para ouvir a voz do Senhor, já chega declarando, fala, porque teu servo ouve, fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu sei que é Deus quem vai falar com você neste exato momento. Olha só o que diz a palavra de Deus para o meu e para o teu coração nesta hora. Lá em 1 Samuel, capítulo de número 25, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Então Abigail pegou a toda pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos e pôs tudo sobre jumentos. Aqui a palavra do Senhor está nos falando a respeito de uma mulher, mulher chamada Abigail, que sabemos nós que era uma mulher que estava com a sua casa debaixo de uma ameaça de morte. E agora perceba só uma coisa, você vai entender que essa ameaça de morte estava vindo sobre ela, estava vindo sobre a sua casa, estava vindo sobre os seus, por causa da imprudência de alguém que morava debaixo do seu teto. Quantas vezes, queridos, nós estamos pagando um preço alto por causa das atitudes de alguém que está debaixo do nosso teto ou que está muito vinculado a nós? Quantas vezes nós estamos sofrendo ameaças, guerras, batalhas por causa de alguém que tomou uma atitude que não era para tomar, está entendendo, né? Mas olha aqui, é nessa hora que a gente pensa que a nossa casa vai perecer, que o nosso lar vai desmoronar. Mas é aqui que nós vemos o agir da mão de Deus, sabe por quê? Porque quando nós damos o nosso melhor para o Senhor, o melhor de Deus também nos alcança, está entendendo o que o papai está falando para você? O teu lar não será destruído, a tua casa não irá desmoronar, ei, a tua família não será desfeita. Eu quero profetizar em nome de Jesus para você que espera um milagre dentro do lar, tem providência de Deus chegando aí. E o Senhor é aquele que vai te dar estratégia para você agir da melhor forma. E enquanto você age com o teu melhor, Deus prepara o melhor dele para te dar vitória. Se você crer, declara aí, eu creio nesta palavra, Jesus. Eu creio nesta palavra, Senhor. Observe só uma coisa, aqui estava essa mulher chamada Abigail, vendo toda essa situação de ameaça de morte, vendo tudo isso que estava se preparando para vir contra a sua casa. E sabe o que ela vai fazer? Ela vai pegar tudo isto que foi dito, vai tomar para si e vai levar até o rei Davi para tentar amenizar a situação. Agora, pensava só uma coisa, você vai entender que aquela mulher buscou o que era de melhor. Ela pegou tudo o que era de melhor. Pegou ovelhas, pegou passas, ela pegou o que ela tinha de melhor. Ela estava dando o seu melhor. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Tem gente que se acostuma a fazer as coisas de qualquer jeito. Seja dentro de casa, seja num trabalho, seja num ministério, faz as coisas de qualquer jeito. Faz as coisas de qualquer maneira. Mas o Senhor, ele manda falar para você que ele te chamou para ser diferente, ele te chamou para dar o seu melhor. Ele te chamou para você fazer o seu melhor. Ele chamou, olha aqui, para você doar o seu melhor. Você está entendendo o que papai está falando para você? É por isso que o melhor de Deus te alcança. É por isso que o milagre entra no teu lar. É por isso que Deus entra com providência na tua vida na hora certa. Porque você sempre tem o melhor. Deus está falando para você neste exato momento. O melhor. O melhor. É, tem gente que às vezes até diz, ah, não, deixa ele acontecer de qualquer maneira. Não, você vai dar o seu melhor. Você vai fazer do melhor. Você vai agir com o melhor. Você está entendendo? Aquela mulher, para tentar amenizar a situação, para tentar desfazer aquele mal entendido, para tentar colocar por terra aquela ameaça de morte que estava sobre a casa dela, ela fez o seu melhor. Deixa eu falar algo aqui da parte de Deus. Você não vai ficar de braços cruzados esperando as coisas acontecerem, não. Você vai dar o seu melhor. Você vai orar. Você vai clamar. Você vai para a presença do Senhor. Você vai fazer a tua parte. Olha aqui, papai está falando para você, não importa se alguém está do teu lado, não move um dedo. Não importa se quem está ao teu redor, não te ajuda. Não importa se outras pessoas que poderiam fazer coisas melhores, não fazem. Deus está dizendo para você, você vai dar o teu melhor. Você vai fazer o teu melhor. Naquilo que Deus te chamou para fazer. E você vai ver o milagre entrando no teu lar. O milagre entrando na tua casa. O milagre entrando na tua família, na tua história. Em nome de Jesus, se é para você, declara. É para mim esta palavra, Senhor. É para mim esta palavra, Jesus. É para você mesmo. Papai está dizendo para você, vai ser o melhor. Te prepara. Te prepara. Poderia fazer de qualquer jeito. Poderia deixar as coisas acontecerem. Mas você não nasceu para estar de braço cruzado, não. Você nasceu verdadeiramente para tomar linha de frente. Você nasceu verdadeiramente para fazer alguma coisa. E não é fazer de qualquer jeito, não. É fazer da melhor forma. Eu quero profetizar que dentro desta situação que precisa ser resolvida dentro da tua casa. Dentro desta situação que precisa ser resolvida dentro desta empresa. Dentro dessa... Ó, essa situação que precisa ser resolvida aí dentro dessa história. Deus vai fazer você agir da melhor forma. Olha aqui. Tudo que... Tudo que vier de você vai ser o melhor. Para a glória de Deus. Se você está entendendo, está recebendo, está crendo que esta palavra é para ti, declara aí nos comentários. Essa palavra é para mim, Jesus. Essa palavra é para mim, Senhor. É para você mesmo. Em nome de Jesus vai ser o melhor. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Observe só uma coisa. Aquela mulher... Ela estava... Ela estava tomando atitudes. E ela não estava tomando qualquer atitude. Ela estava fazendo o melhor. Ela estava preparando o melhor banquete para levar para aquele lugar. Ela estava preparando... Preparando os melhores mantimentos. Ela estava preparando o melhor para levar para aquele lugar. Sabe por quê? Porque... Ela só tinha o melhor para oferecer. O melhor. Queridos? Deixa eu falar algo aqui da parte de Deus. Dentro dessa situação. Não importa quem não te ajuda. Não importa quem não acredita. Não importa quem não quer. Papai está dizendo... Faça você o teu melhor. Porque o quanto você dá o teu melhor... Você atrai o melhor de Deus. Você vai ver que a história daquela mulher... A história daquela mulher... Foi... Foi uma história de sucesso. Você vai entender que a história daquela mulher... Foi verdadeiramente uma história de reviravolta. Se você ler por completo o contexto inteiro... Você vai entender. Quem estava ao redor que podia fazer o melhor e não fez... Recebeu cada um segundo a sua medida. Mas aquela mulher... Verdadeiramente teve uma história de sucesso... Porque resolveu dar o seu melhor. E o seu melhor foi visto. O seu melhor foi recompensado. Papai está dizendo para você na história... Posso até ser que quem está do teu lado não reconheça. Posso até ser que pessoas passem por você e não vejam. Posso até ser que ninguém nem te deu um obrigado aí... Mas o teu melhor está sendo reconhecido por Deus. O teu melhor está sendo visto pelo Senhor. Você está entendendo? Você está entendendo? Declara aí nos comentários em nome de Jesus... O meu Deus me vê. O meu Deus me vê. O meu Deus me vê. O teu Deus te vê. E ele está dizendo que o teu melhor vai ser recompensado... Porque ele está sendo visto lá nos céus. O teu melhor está sendo visto. Talvez tem gente que até falou assim... Eu não vou fazer mais nada não porque ninguém agradece. Eu não vou fazer nada não porque não vai dar em nada. Eu não vou mais me esforçar nesse negócio não... Porque ninguém reconhece. Papai está dizendo... Os céus estão te olhando. Os céus estão te contemplando e já estão preparando... O milagre para dentro do teu lar. Esta vitória para dentro da tua casa. Essa providência para a palma da tua mão. Então em nome de Jesus levanta a tua cabeça e começa a dar o teu melhor. Porque enquanto você dá o teu melhor... Você está atraindo o melhor de Deus para a tua vida. Você está atraindo o melhor de Deus para a tua história. Faça o melhor. Você vai entender que essa história não vai terminar desta maneira. Vai ter milagre no teu lar. Vai ter reviravolta na tua casa. Vai ter vitória na tua vida. E vai ser mais do que o que você estava pedindo ou imaginando. Sabe por quê? Porque você dá o teu melhor e você recebe o melhor de Deus. E olha aqui... O melhor de Deus é infinitamente maior. E muito mais do que o teu melhor. Você está entendendo? É muito mais. É muito melhor. É muito maior. Papai está falando para você. É coisa linda. Te prepara para receber o melhor. Enquanto você se doa e dar o teu melhor. Talvez para pessoas que nem sequer agradeceriam. Diriam um obrigado. Mas os céus estão te vendo e vão recompensar o teu melhor neste lugar. Vai ter milagre no teu lar. Se você crer, toma posse e recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queridos? Glórias a Deus. Olha só. Eu quero orar hoje também com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Para nós clamarmos nessa hora em nome de Jesus. E eu tenho certeza que grandes coisas fará o Senhor na minha e na tua vida. Ora daí que eu oro daqui. E juntos nós obtemos vitória. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na tua presença para te adorar, glorificar, bem dizer. Inaltecer teu santo nome. Deus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Pai. Porque o Senhor não tem esquecido, não tem nos abandonado, não tem nos deixado. Não, pelo contrário. O Senhor tem nos levantado, tem nos erguido, tem nos abençoado e tem nos mostrado. Meu Deus, que os céus estão nos contemplando. Que o melhor, Senhor, da tua parte chega na nossa mão. E enquanto isso, nós vamos doando o nosso melhor. Não importa quem não está ajudando. Não importa quem não está agradecendo. Não importa quem não está reconhecendo. Nós não fazemos para os homens. Deus, nós fazemos para ti. É para ti que nós damos o nosso melhor. Porque nós sabemos, meu Deus, que é de ti que vem a nossa recompensa. É de ti que vem a nossa resposta. É das tuas mãos que vem a nossa providência. Meu Deus, obrigada por nos fazer entender que nada que nós fazemos é para as pessoas. O que nós fazemos é para ti. É o Senhor quem nos recompensa. É o Senhor quem nos abençoa. É o Senhor quem traz o milagre para dentro do nosso lar. E nós vamos continuar dando o nosso melhor na face da terra. E nós cremos que recebendo o teu melhor também, meu Deus. Toma a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, a nossa história, na palma da tua mão e faz aqui o teu querer e a tua vontade. Assim, nós te pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, queres glórias a Deus. Olha só, como eu sempre peço, deixa a curtida, compartilha com alguém. Tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar, tá bom? Não é inscrito no canal, se inscreva. Se já é inscrito, convida mais um, tá certo? Não deixa de olhar os stories do YouTube e também de seguir lá no Instagram, Natalia Leandro, oficial. Estou te esperando. Beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, te amo em Cristo Jesus. Amém?